A malta já está a dizer que concorda Sara Exato, isso é um meme É um meme já Isso é um meme da stream que o pessoal do chat está sempre Cada vez que a Sara diz alguma cena dizem Concordo Sara, concordo Ó bro, ia-te dizer Tu consegues pôr isso mais para cima? Ou é até desktop ou laptop? Tá? É, mas eu consigo Bah, mas vê lá, se isso não te lixa aí a cena Tipo, se não deixa eu estar como estava Não, e agora? Está mais fixe? Assim está fixe, assim temos-te a ver na perfeição Espera aí, deixa-me lá aqui Pronto, pá, para explicar Nós usamos, isto é uma cena que nós começámos a fazer Tipo, pá, aí o quê? Há o mesmo? Dois? Pá, aí não? Talvez, sim Pronto, começámos a fazer esta cena dos novos talentos Porque, pá, achámos que fazia falta divulgar Se calhar cenas, pá, diferentes, estás a ver? Que não fosse só às vezes sempre a mesma cena E então Eu escolho sempre, tipo, pá, aí cinco musiquinhas Que eu acho que são bacanas E o pessoal aqui dá opinião Pá, pronto, pode ser uma opinião Assim mais Mais Como é que tenho de explicar? Mais formulada Ou assim mais numa de Pá, olha, é fixe ou não? Estás a ver? Isso é como preferires Normalmente aqui tens estado uma opinião assim Uma análise mais profunda Mas vemos tudo no Watchtogether Ou seja, usamos aquele site para vermos todos ao mesmo tempo Estás a ver? E depois damos a opinião sobre as cenas Pronto, pá, são cinco musiquinhas E pronto E é isto, basicamente Ok E depois a seguir vamos fazer a nossa reactzinha à tua cena nova, né? Que temos que ver aí Temos que ver aí Sim, saiu hoje O teu novo som, é Portanto, malta Que estiver a ver isto no YouTube eventualmente No canal de reactz Pá, passem no som do cálculo Caralho, que este homem tem um talento monstro Meu Deus E na minha opinião O gajo O gajo merecia ainda mais reconhecimento Eu acho que merecia ainda mais reconhecimento Aliás, já disse isto muitas vezes E ia estar sempre a dizer Mas pronto Deste caixa vinho Deste caixa vinho está-se bem Bom, anyway Deixa-me lá ver o que é que eu tenho para aqui hoje Portanto Nós não temos só hip-hop Ok? Temos rock também Mas vamos começar com hip-hop Deixa-me lá ver o que é que eu tenho para aqui Vamos começar com hip-hop Com um som do humano Que se chama Azig Pá, não sei se tu o conheces ou não Azig? Azig Azig Pá, vou pôr Isto é cenas desconhecidas Pá, desconhecidas entre aspas São cenas com poucas views Estás a ver? Olha Pronto O homem desativou isto nos outros websites Portanto, rip Não funciona Isto acontece de vez em quando Não sei porquê Deixa-me lá ver Quando é que isto estreou? Isto também é de 2019 Olha, vou pôr o som mais recente dele Pode ser que dê Há dois meses Três meses Pronto Vai este Pá, eu não o ouvi Não sei se há alguma cena fixe Mas olha É o quê? Pronto Deixa-lá ver se isto funciona Ah, caralho Não, este também não funciona Ele também desativou Pronto, olha Saltamos este à frente Rip Pronto Foi uma boa ideia Mas qual é a lógica de fazer isto? Não sei, pá Não sei se isto é até o próprio YouTube Não sei se é o próprio YouTube que faz isto Quero ser, não é estranho Mas pronto, olha Vamos para o próximo Esperemos com o próximo dedo Deixa-me lá ver se dá Eu tenho que vos dar o link By the way, do rumo Que ainda não vos dei Ah, pois é, pois é Tenho que vos dar o link do rumo Este dá, este dá Pronto Está aí Está aí Ai, 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 ai Ainda bem que me mandaste isso Já, tenho que me mandar Pronto, olha Malta, para quem não sabe O cálculo está a fazer um GoFundMe Um crowdfunding Para ajudar nas cenas do estúdio Portanto, pá Se quiserem apoiar aí o cálculo meu Ajudem o mano Eu já dei os meus Já dei os meus As minhas contribuições Está aí, está aí Se quiserem podem oferecer aí Qualquer coisa ao meu cálculo Ok Eu deixo também depois o link No canal de React E pronto Obrigadão, bro Na boa, mano Tranquilíssimo Anyway Bora lá Vamos Está tudo pronto Vamos, sim Portanto Seve, eu também dou Eu acho que isto é um grupo Ou seja, é uma dupla Bora lá ver isto É uma cena mais R&B Segundo o que eu ouvi Espera lá Ok Acho que está Está E não lunática Deu-se a bocalco Mas não é Baby, eu pedi-te amor Tu não sabes tal Eu acredito que a me chefe Só não sabes qual Mas vens cá buscar Tempo passional Mas dura menos Que a moca De merva nacional Para mim foder-te É trabalhar no call center É só o país a fã Se ainda não está amaldecendo A desafoda Nunca acabamos bem Como a Anfela Te revela ou vens Ou tentas me evitar Como a Nutella A gente se é preciso Fala Quando eu te vejo Estou um sorriso mal E quando há merda Tu queres dizer Cala Tu não queres que eu fuja A roupa suja Tipo miste Jala Corrias Uma fatia do mundo Está a se ter Mais mentiras Discussões Eu passo bem Então não venhas Com desculpas E sermões Na hora das decisões Tu já tens o traço Feito Aceito Agora penso Estou no meu direito De tirar as minhas próprias conclusões Quando penso em nós Eu já sou Essa voz Que me sou sobrou A vida O que é que se passa Com nós dois O que é que se passa Com nós dois O que é que se passa Com nós dois Eu até curto a voz dele Eu até curto a voz dele Por acaso Vou ser sincero Faz-me lembrar É um de-las Assim mais Mais Eu também dou Eu não dou muito É super atencioso Super querido Claro que eu acabo Por ir buscar outras pessoas O que eu não me dá Claro que eu acabo Por sair Como ser gente É uma manentente A pessoa precisa Sentir-se especial Sentir-se viva Se a foda tudo Baby se a foda o mundo Esta parte é que eu não vou citar E não sei porque a masterização deste bacana Não acho que tudo bem feita Estou sentado junto à água Com laranja e vodka pur Alcool do sun Zão no body Eu guri Picante como a soja Tu há sabido no rio Nós os dois na vibe certa Entra-te a porta aberta Movimentos na coberta Grita-te sem dar o alerta Tantos altos Virámos o mundo ao contrário Quinta dimensão Sem noção do fuso horário Agora mais lucido Eu já só afasto o trigo Já não vejo pussy Como o meu melhor amigo Pensamento súbito Com um sentimento único Afirmou o desejo estúpido Já não queria ficar contigo Uma fatia do mundo Está-se dentro Mais mentiras Discussões Eu passo bem Então não venhas Com desculpas e sermões Na hora das decisões Tu já tens o traço feito Aceito Agora penso Estou no meu direito Tirar as minhas próprias conclusões Está no meio da estrada É arriscado Sou essa voz Que me sussurro ao ouvido O que é que se passa com nós dois? O que é que se passa com nós dois? O que é que se passa com nós dois? O que é que se passa com nós dois? Mas com a cena do Dylan Eu não sei, meu É estranho Faz-me lembrar o split Mas com uma voz assim Um bocado mais aguda Nem é aguda É tipo Menos Mais suave Não sei Não tão grave É isso que eu quero dizer Ok, Cristiano Acho que está muito longo Eu não sei se vocês querem começar primeiro ou não Eu não sei se vocês querem começar primeiro ou não Eu tenho que usar a melhor opinião também Eu curti mais a primeira parte da música do que a segunda Ok A nível de... Agora disse-me um nível Colombia do norte Não, fazes bem A nível de... Do vídeo Há um plano que eu curto bem Que é aquele plano que o moço está assim a ir à frente Deixa-me ver Tu podes mexer ao cálculo Podes mexer no vídeo se quiseres Passar para a frente e para trás É, sabes que eu É nestas coisas De tecnologia Deixa eu ver É mesmo aí no Watchtogether Tens a opção de apiar Estás a ver? Ah, curto Curto Este plano De vídeo aqui Tenho bons planos Mas curto as cores aqui De um... Deixa eu ver se eu consigo encontrar Curto este plano Curto esta fotografia Ok, ok Gosto disto E... Gostei do beat Não sei se o beat é daqueles beats tipo da NET Comprados ou produzidos Não sei também Mas gostei do instrumental E pronto E acho que é um tema Gostei mais da primeira parte Achei que a segunda parte Poder ter sido melhor conseguida A nível de... De entrega Não sei Também gosto pessoal Epá Eu vou ser honesto Eu, por exemplo Eu acho que Na parte deste bacano Curiosamente onde tu paras Eu, pá Não sei o mixing Não sei se está bem feito Parece que está um bocado abafado Estás a ver? Pai, é o mixing Eu não estou aqui Pai, tinha que estar a prestar mais atenção Mas não me parece tipo amador Mas talvez estivesse um bocadinho melhor colado Com o instrumental a voz Mais compreendido Mais compressão Não sei Talvez isso Eu sinto um bocadinho isso aí Pai, o pessoal estava a dizer O chat estava a dizer Ah, a voz do primeiro bacano Não me cola muito Eu, por acaso, até gosto da voz dele A mim faz-me lembrar Uma espécie de spliff Mas uma beca mais suave Estás a ver? Faz-me muito lembrar a voz do gajo Assim meio tipo Meio chill Mas ainda mais suave do que a do spliff Não tão grave Estás a ver? E eu até gosto da voz dele Não acho nada irritante Acho que o som até está fixe Eu curti do som Achei que a certa altura Começa-se a tornar um bocadinho maçador Ou seja, está demasiado longo A meu ver Eu acho que Devia ter mais dinâmica Depois o flow Começa a ser Sempre partido Devia ter umas partes Que ele fosse lá cima Ou fosse lá baixo Yeah, yeah, yeah Demora, o que é que tu achas? Eu ia pegar exatamente Por aí Pela dinâmica Que na minha opinião Podia ser muito mais Muito mais trabalhada E criar uma consistência diferente Desde o início Até ao fim da música Eu, por acaso Não estava a ler o chat Enquanto Estava a ver A ouvir a música Mas eu, por acaso Fui dessa opinião Logo desde o início O timbre do primeiro gajo Não é uma cena Não é uma cena Muito agradável a ouvir Não sei se é por ser estranho Porque habitualmente Não estás habituado O timbre Pode ser por causa disso Ou seja Não estou a criticar Estou a dizer Se calhar até pode ser Porque eu não estou habituada A ouvir este estilo musical Com este tipo de timbre Mas mesmo até A forma que ele pronuncia Algumas palavras Sim Não sei se é malta Lá de cima do norte ou não Olha Mas O que é que é este gajo? Eles são de Lisboa Isto é em Lisboa Estão de Lisboa? Estão Estão O final do clipe é no mate Pelo menos Acho que é ele em Lisboa Ele diz algumas palavras De uma forma muito Isto é das primeiras músicas dele? Eu acho que é das primeiras músicas dele Deixa lá ver Se for das primeiras músicas Eu acho que está muito fixe Aliás É Isto é o primeiro som dele Ele não tem mais uploads Foi há dois meses Foi há dois meses Há uma coisa que eu queria Que eu queria Dar especial ênfase Porque acho que é uma coisa Que é muito importante Independentemente do estilo musical Independentemente de tudo Há uma coisa que é transversal A qualquer estilo musical Que é A emoção com que tu Com que tu cantas E se tu consegues transmitir Alguma coisa Ah E tu vejo muitos videoclipes Em que os artistas estão a cantar E estão por isso simplesmente Agarrados ao microfone E a mandar ali os vitais Estás a ver E estão ali Até de uma forma tranquila Porquê? Porque estão em gravação Né? E tu has de reparar Principalmente este gajo Que agora está em plano Que está fixado no plano Ele Ele tem muita expressividade a cantar E te passa Uma certa emoção Que é muito fixe Parece que ele está mesmo a sentir Parece que ele está mesmo a cantar Estás a ver? Sim, parece que ele vem no poito Exatamente E eu curto muito isso Ok Eu achei Eu achei Que ele tem Tem alguma cena Sabes quem é que também é um gajo Tem grande expressividade a cantar? O cálculo Não sei se já ouviste Oi Grande cálculo O gajo tem uma expressividade fudida Por acaso tens Eu já te disse Já te disse Curto os teus arandis Acho que são uma cena mesmo Que cola 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 mesmo Mas pronto Bem Vamos continuando Isso para bajular o cálculo Vamos bajular daqui a bocado Quando não Eu sei Eu sei É só para o pôr assim Que eu já sei que eu não curto isto Já agora Para que enxergo agora Tem aqui um link Não é? Já, já, já Vai pôndo-me se puderes Vai pôndo-me Espera aí O que é que eu ia dizer? Oh pai Eu acho incrível Vocês trabalharem juntos No quê? Nesta cena? É, esta cena É, esta cena Pá, sabes que eu não me saia a pensar Eu e a tua namorada Estarem os dois a fazer isto Então, meu Pá Eu acho que é Não sei Não me imaginaria Trabalhar com a minha namorada Não sei porquê Ah pá, olha Vocês devem ter uma conexão Bada fixe Ah pá Não quer dizer que eu não tenho Estou a dizer tipo Não quer dizer que eu não tenho caminho Sim, mas é fixe É muito fixe É Pá Sabes que nós temos Temos música já pensada e tudo Para gravarmos os dois Só que ainda não aconteceu Porque ainda tem que se gravar e não sei o que Mas estamos também já aí Olha, deixem-me só responder aqui aos meus putos do chat Eu não estou muito atento Força Mas até quando eu comecei a fazer ali uns streams Na minha Playstation a experimentar Havia pessoal que ia lá Olha, está aí o Cândido Lembro-me do nome dele Queria mandar um abraço para eles E tenham aí o meu link Se quiserem ajudar aí o estúdio de BCL nessa shit E o Subsonz é uma cena de música independente E como vocês sabem Pá, este ano o Covid foi muito mauzinho com os artistas Então estamos aí a fazer coisas alternativas Para tentar fazer as coisas acontecer Tem que se adaptar, meu É uma cena muito afedida Toda a gente tem que É uma ideia estranha Estou a olhar aqui para as câmeras A câmera que está tipo O ecrã que está a transmitir o live Está tipo meio atrasado E depois a do Discord está a direita Pois é o delayzinho da Twitch É o delay É o delayzinho da Twitch Não há nada a fazer Bom, meus amigos Próxima cena é rock Ok? É meio um rock pop Ok? Pá, é Tuga É uma banda Tuga Mas a música é em inglês Pá Vamos supor Eu por acaso ouvi um bocadinho e curti Vocês digam-me o que é que acham Chamas Lazy Generation Apology Girl Lazy Generation Isto é Tuga É sim senhor É sim senhor Olha o gosto Isso é muito difícil Se inscreva no canal. Faz-me lembrar My Chemical Romance. Faz-me bem lembrar. Isto é muito bom. O saldo também está a aguardar. Esta é a parta pisca. Eu não sei vocês, mas eu curti o é disto. Amor, pera, pera. Antes de mais, deixa-me só dar um beijinho à minha irmã que ela escreveu agora no chete. Que é coisa rara. Está bem. Beijinhos, Raquel. Beijinho, mavinha. Beijinhos. O que é que eu ia dizer? Epá, eu curti imenso disto, meu. Faz-me muito lembrar. Diz, diz, cálculo. Ah, desculpa, mano. Estavas a falar. Não, não, não. Força, força, bro. Diz, diz, diz o que ias dizer que eu não me esqueço. Não, mas continua o teu raciocínio. Eu não vou esquecer. Eu ia dizer. Isto faz-me muito lembrar, tipo, My Chemical Romance. Pá, bandas assim do início dos 2000. Faz-me bem lembrar essa onda, meu. Tipo, a onda morangos com açúcar. Daquelas músicas que entravam na banda senhora. Amigo. Pá, tu que idade tens? Eu tenho 26, vou fazer 27. Eu tenho 29. Ok. E isto faz-me lembrar secundário, estás a ver? Lembro-me de estar no secundário. Yeah. E este tipo de som, estás a ver? Yeah. Este rock. É emo, estás a ver? Yeah, era o que é batido. Faz-me lembrar essa altura. Faz-me lembrar aquele emo rock, aquele... Yeah. Aquele rockzinho que até... Pá, na MTV. Tipo, isto já foi... Digamos, tipo, há 15 anos atrás, era tipo... Há 10 anos atrás, era tipo... Era o estilo predominante. Quase. Yeah. Era mesmo. 10 anos não, mais. 15 anos. 2005, por aí, não. Ah pá. 2007, 2020. Sim, tu devias estar... Tu devias estar para aí. Sim, tu já... Tu estavas no secundário em 2007, eu devia estar ainda no básico. Eu saí do básico para aí em 2008 ou 2009, já não me lembro. Já nem sei em que ano é que entrei no décimo, mas foi para aí. Sim, sim. Mas olha, mas eu gostei muito da... A música estava muito fixe. E depois também gostei muito da mistura. Acho que está muito fixe. Yeah. E gostei muito... E gostei muito da pronúncia deles. Não achei que era uma banda portuguesa a cantar em inglês. Yeah. Yeah, não se nota. Também acho que não. Achei credível. Quando há muito aquela cena de português cantar em inglês e fazer muito... I feel you because you are my dream. I feel you because you are my dream. Exato. Yeah. Opa, eu ia-te dizer... Isto... Eu tenho aqui os créditos deles. Pá, diz... Music produced by Vasco Ramos. Recorded by Tiago Canadas. Hã? Canadas. Não sei bem... Oh, Canadas. Não sei. Não sei bem como é que isto se pronuncia, mas pronto. Deve ser Canadas. In Poison Apple Studios. Mixed by Marco Cipriano. Pronto. E o vídeo é de Rodrigo Mendonça. Muito fixe, meu. Olha, eu vi. Muito é fixe. Gostei, boé. É tudo tugas. É uma produção tugas. Isto tem 1700 views. É pá, man. Jesus. Pá, mas sabes que agora o rock está muito em baixo, pá. Pois está, pá. Eu também não... Eu até... Pá, eu sou do... Mano, eu sou do rap. Sim. E até, tipo... Falo contra mim. Tipo, digo assim... Também não devia ser esta predominância do hip-hop. Tão grande. Tipo... Também devia haver mais espaço para outras cenas. Para outras cenas. Pá, sabes que nós com isto também queremos um bocado isso, que é... Imagina, não estar só a puxar para o rap, estás a ver? Ver também aqui outras coisas. Porque, meu, sei lá, não se perde nada em ouvir outras coisas também, outros estilos, de vez em quando. Mas isto é engraçado, meu. Quando eu andava no secundário, o hip-hop não estava muito na moda. Pai não, é. E, tipo, ninguém curtia rap, estás a ver? E agora é o oposto. E esta cena era o que batia mais. Era isto, estás a ver? Pois era. Pois era, é. Era isto, era o i5, era aquelas slides de foto, tipo, feiras do Algarve com a Wonderwall a tocar por trás. Ah, exato, por trás. Ah, exato. Sim, pô, essas cenas. Aquelas músicas de perfil do i5, quando tu abrias o i5 de uma pessoa. Então a gente tinha um dread na turma que tocava as dunas e a Wonderwall na guitarra. Não é? Exato. Então a gente tinha aquele bro, não é? Exato. A guitarrinha, o gajo da guitarrinha, sempre. Havia sempre esse bro. Ah, é verdade, mano. Esses gajos sabiam tudo, puto. Esses gajos sabiam tudo, meu. Sabiam bem. Esses é que ficavam com as gajas todas. Ah, todas, puto. Ah, era isso mesmo. Era isso mesmo, puto. Era o undecided, meu. Era o undecided. Era até injusto. Era até injusto. Mas pronto. Anyway. Próxima cena. Deixa-me ver o que é que eu tenho para aqui. Ok. É assim. Tenho mais... Ok. Tenho aqui mais uma banda. Pá, eu esta banda achei engraçado porque são miúdos novinhos. Nota-se que são miúdos novinhos e que estão a começar. E achei engraçado porque isto foi tudo feito já durante a quarentena. E achei engraçado o processo como eles fizeram isto. Portanto, a próxima cena é um cover dos Muse. Ok. E o cover é dos Cave 44. Se calhar até é Cave 44. Cave 44. Deve ser Cave 44. Não deve ser Cave. Ok. Não é os Gruta 44. É os Cave 44. Bom. Mas pronto. Vou-vos pôr. Digam-me lá o que é que acham. É Carbono. É o mesmo é que acham. É Noral. É por cima. Eu amo você, Mies! É estranho porque é uma rapariga a cantar, não é a mesma cena, mas é bom! A Sara está a chocar! Eu curti disto! Eu sei que está fixo! Eu sei que os putos esforçam! É normal, caralho! Dá-me ver o que é isto! Eu sei que está fixo! Olha o puto na guitarra, não é? Os putos estão bem melhor misturados, mas também é pá! Eu já vos falo sobre isto! E o resto é desta parte! Pronto! É assim! Eu vou ser honesto! Eu curti da cena por serem miúdos novinhos! Porque acho que são bueda novos! E pela maneira como foi feito! Imagina, não se vê grande produção nisto! Acho que é uma cena muito rudimentar de casa! Foi a melhor maneira que eles tiveram de conseguir reunir a banda para fazer uma cena destas! Não ajuda o facto de ser um cover dos miúdos, porque foda-se são os miúdos! Não é? Mas, pá! O pessoal está a queixar-se bem da voz da chavala! Eu até gosto da voz da chavala! Achei que aqui está muito baixinha! E não se percebe muito bem! Não conjuga tão bem por ser miúdo! Eu, por acaso... Desculpa para lá interromper-te! Eu gosto... Ou seja, eu gostei da iniciativa deles! Estás a ver? De certa forma, pegar num projeto muito conhecido e dar... Pronto! E fazer um cover! Mas eu acho que isto não está bem conseguido! Ok! Para já as condições de gravação... Pronto! É aquilo que tu disseste! Pronto! Sim! É isso! Eles não têm grandes recursos para gravar e se calhar gravaram com aquilo que conseguiram e tudo mais! Mas também, de qualquer das formas, é assim que nós estamos a conhecer o trabalho deles! Yeah! E... Pá! Em relação à voz dela, ela tem uma voz bonita! Mas, na minha opinião, não encaixa no meio disto tudo! Ok! E o facto de não terem condições difíceis também para gravar, influencia um bocadinho! Porque quando tu tens um bom microfone... Ou seja, quando tu tens bons recursos... Tu consegues trabalhar as coisas minimamente! Consegues abafar os seus exteriores! Consegues até fazer... Consegues conjugar os instrumentos todos por forma a que a voz não fique tão abafada! Consegues mexer! Consegues fazer misturas! Que é o mixing! Estás a ver? Sim! Aqueles aqui não têm nada! E a voz dela parece uma cena que está deslocada do conceito em si! Mas isso é porque é difícil cantar music! Eu acho que é difícil cantar music! Não acho que seja por causa disso! Porque... Tu tens muitos artistas que fazem covers! Daí ser um cover! Ninguém está à espera de ouvir a semelhança do original! Mas tu interpretas aquilo... Ou seja, eu se calhar imaginava a rapariga a fazer um cover desta música... Um slow! Que ela tem mais uma voz mais... Como é que é dizer? Mais clean! Mais... Não é uma cena tão de rock! Sim! Na minha opinião está deslocada do conceito que eles tentaram criar aqui! Que é rock! Tens ali os instrumentos... A puxar para uma cena mais pesada! A puxar para uma cena mais pesada! A puxar para uma cena mais pesada! Mais pesada! E na minha opinião... Ela não conseguiu acompanhar! Ok! Mas acho que também... Lá está! Depende também das condições obviamente! Que se fossem melhores acredito que o resultado final também fosse melhor! E depois outra coisa que nós tínhamos vindo a falar aqui ao longo do tempo que é o trabalho! Ok! Nós hoje gravamos... Depois amanhã vai estar melhor! Sim! É isso! Isso também ajuda! Estás a ver? Basicamente é isso! Pronto! Não quero desencorajar antes pelo contrário! É encorajar a fazer melhor dia após dia! Pronto! Cálculo! O que é que tu achaste, Bruno? Eu achei... Concordei com muitas coisas que foram ditas! Hum... Já estou a entrar na cena do... Não é? Cena do concordo! Concordo com a Sara! A cena é... Hum... Acho que... Primeiro olha... Concordei com a cena deles serem miúdos e estarem a fazer uma cena assim! Fora as cenas técnicas! Como muitas vezes... Pronto! O artista amador... Eu próprio gravei sons com o microfone do MSN! E o do webcam! E gravei cenas muito podres! Mas... A parte dos músicos... Achei que eles... Tocam muito bem! Achei que a miúda estava a cantar um bocadinho a medo! Tem que estar ali mais à vontade! E também concordo se calhar um cover mais que uma guitarrinha acústica com a miúda! Se calhar ficava uma cena mais fixe! Mas... Pessoal! Vocês viram bem o flex? Vocês viram... Vocês repararam aqui... Se eu mexer aqui isto vai dar não é? Vai 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 vai! Vai! Vocês repararam aqui no flex do baterista... Está sempre a fazer um flip... Está sempre a flipar ali... O baquete... Olha! Está aqui uma! Viste? Olha! Olha! Estou aqui outra vez o flex ali... Ai 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 ai! Estão roubando! O gajo está sempre ali... Mandar um flip! Não tinha visto meu! Por acaso a ver se parei disso! Isto também parece... Também parece... O gajo está ali! O gajo está a dominar ali! Está ali! Veste bom olho, meu, que nem sequer reparem no flip, que é fixe, meu. Estás a ver? Fixo. Curti, os putos. Acho que eles têm que continuar e fazer depois umas cenas originais. Mas acho que sim, acho que tem qualidade para... Não sei se já sou uma coisa original, mas tem qualidade para começar uma banda de covers. É assim, para passar para uma cena mais de originais, é descobrir a identidade deles primeiro. Se calhar mesmo antes disso, se calhar mesmo antes disso, mesmo com os covers, descobrir quais é que são aqueles que resultam melhor com eles banda, não é? Como é que eles se safam melhor a fazer? Eu ainda gostava de dizer só mais uma cena. Até porque lá está. Eu nestas coisas tenho sempre um bocadinho receio de ser mal interpretada. E ainda em relação à questão da voz dela e pegando naquilo que o cálculo estava a dizer. Eu, por exemplo, eu às vezes quando estou a cantar ou ouço uma música e pá, esta música é fixa. Deixa lá ver se eu chego lá. Sim. Eu acho que deixa um bocadinho a medo, sabes? Sim. E às vezes é preciso tipo mandar um BR para ver se liberta aqui a cena. Sim, sim. Você deve ter que exibir, sei lá, um shot de alguma merda qualquer. Pá, para ver se descontraio. Estás a perceber? E, epá, eu acho que aquilo que faz falta é isso. É o treino. Olha, deixa cá experimentar. Deixa lá ver se eu consigo fazer isto. E ir ganhando à medida que vai conseguindo, tu também vais ganhando uma confiança diferente. Esta cena do Batista é uma coisa que é super interessante, estás a ver? Eu acho que o Batista até podia ajudar a vocalista nisto. Olha, toma aí uma baqueta e a gaja partir ali naquela merda de passar, pá. Antes de cantar. Antes de cantar, pá. Porque ela tem uma voz lindíssima, estás a ver? Eu não creio que ela esteja ali com a confiança máxima. Ela tem muito mais para dar de certeza absoluta. E, portanto, ela tem que mandar um berro, meu. Eu tenho que partir um prato. Tenho que beber qualquer coisa. E pronto. E bora para a frente. Yeah. Yeah. Estou a imaginar agora no fim do vídeo eles começarem a partir as cenas todas. A partir tudo. Começarem a partir as cenas todas. Yeah, se calhar não se podem dar esse luxo ainda. Mas, pá, eventualmente, se calhar, aonde lá chegar. Aonde lá chegar. Não, mas, pá, fixe, meu. Curti da iniciativa dos miúdos, meu. Eu vi isto e achei-te super porreiro. Achei-te super porreiro. E pensei, epá, isto tem que ir para os novos talentos. Porque, realmente, isto é mesmo um novo talento, meu. Isto é a verdadeira essência dos novos talentos, meu. Acho que está muito fácil. Pai, estamos a ver quatro pessoas. Separadas. Neste mercado, três deles estão a tocar instrumentos. E, hoje em dia, no mercado da música, há pouca gente a tocar instrumentos. Exatamente. É verdade. É verdade. É mais ou menos isso. Estamos aqui perante quatro pessoas que são adolescentes. Têm gosto pela música. Têm interesse em aprender a tocar instrumentos. Pá, e isso é espetacular. Eu acho que isso faz muito... Ou seja, faz muita falta nos dias de hoje. A malta está, de certa forma, habituada a ouvir músicas diferentes. E eu fico contente de ver estas iniciativas. De uma malta que vai buscar bandas mais antigas. E que tenta reproduzir. À sua maneira, mas tenta reproduzir. E isso é de louvar, sinceramente. Na minha opinião. Passamos à próxima? Pá, eu tinha aqui duas coisas de hip-hop e três de rock. Agora, o problema é que, como a outra não funcionou, agora está muito one-sided disto. Mas pronto, olha. Mais uma banda Tuga. Ok? Que eu penso que canta em inglês. Penso... Estás lá. Calma, estás lá. Estás lá. É? Calma, o Calcão está agora a praticar a baqueta. Já. Pá, acho que canta em inglês. Não tenho a certeza, mas vamos ver. Eu ouvi isto um bocadinho e curti. Pá, chama-se Cri de Coeur. Pá, acho que isto é meio francês. CX200. Ok? Pá, não sei. Vamos ver. Vamos ver o que é que sai daqui. Espera lá que tenho que colocar isto no Play. Isto nunca funciona, não sei porquê. Já está. Estou curiosa. O nome é... E que carasso, é uma boa partida. Mas não. Asas são de mi cur. Asas são de mi cur. Essa está muito mais solta que a outra. É um pouco confuso. Eu gosto deste... Arra, 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 arra! Eu gosto desses versos que ela manda. Está bem, Spock. Está bem, Spock. Eu acho que isto foi gravado por um tempo. Ah pá, isto faz-me lembrar um som do guitarismo, meu, meu. Caralças, tipo, é bué... É bué... Pá, não sei, meu, é bué tipo... Anos 80, anos 90, tipo, aquele rock trash. Aquele trash rock. É o que me faz lembrar mais, meu. Pá, não sei. Diz, diz qualco. Força, manda, manda. Força, diz-me o que é que achas sobre isso. Manda, manda, manda. Manda para a frente. Manda para a frente. Eu curti a letra. A cena está sendo um bocado assim, interventiva, não é? Um bocado crítica. Sim. Da cena look nice, não é? Achei que a nível de pronúncia, de dicção em inglês, acho que tinha que estar um bocadinho melhor. Melhor, é. Curti a cena das ilustrações do vídeo. Só não curti o lettering. Acho que se o lettering também fosse desenhado, ficava mais fixe o vídeo. E curti, a parte que eu mais curti foi o solo, depois dela cantar, aquele solo de guitarra, que estavam os instrumentos a debater. Curti essa parte. Muito difícil, é. No geral, curti tudo. Acho que está fixe. Yeah. Tara, vamos. Bons pontos. Eu, de uma forma geral, também curti tudo. É um som que tu ouves bem, estás ali, curtes a cena. Consegues entrar dentro do espírito e curtir. Se bem que, em relação à voz dela, eu se calhar trabalhava um bocadinho mais. Parece que às vezes existem ali certas imperfeições. Ou seja, a música em si já é pesada. Estás a ver? E a voz dela, como é que lá está, a cena da outra é assim clean. Não tem aquela roquidão associada à rock ou um timbre assim mais... Como é que é que é de dizer? Sim, eu estou a perceber o que tu queres dizer. Estás a ver? Pronto, estou a perceber, não é? Sim. Ou seja, isto significa que contrasta muito o timbre dela com o instrumental. E então, qualquer imperfeição que ela faça, vai-se notar. Já, já. E há ali algumas coisas, da mesma forma que coisas boas. Por exemplo, há ali um falsete que ela faz. Ela está a cantar, diafragma, e tu vês que a voz está a sair dali. E depois de nada, ela passa para um falsete. E isso está muito a fixe. Eu curti dessa mudança. E notou-se muito porquê? Porque depois tens o instrumental a contrastar, que é uma cena mais pesada. Claro que por outro lado não ajuda, porque aquelas pequenas imperfeições... Pá, não sei-me. Acho que ela podia trabalhar mais a voz. Podia treinar um pouco mais. Ok. Pronto. Apá, eu curti da cena no geral também. Não tenho grande coisa a apontar. A não ser assim, se calhar, algumas vezes ela dá-lhe uns... Eu tenho ali uns vice-cracks que eu não curti assim tanto. Mas acho que na geral está bem da fixe. Mas são vícios que ela tem. Sim, pois, provavelmente. Mas acho que esta banda ao vivo deve ser fixe. Ai, ai, ai. Sabes o que é que eu achei? Que eles gravaram isto tudo num take. Eu achei que eles gravaram isto tudo num take. Estás a ver? Tipo, não foi uma cena que foi arranjada para estar assim... Hã? Mas foi um bom take. Sim, foi um bom take. É, pá, eu acho que sim. Eu acho que foi. Pelo menos daquilo que eu consigo perceber, acho que sim. Acho que não foi uma cena para ser arranjada para estar assim. Estás a ver? Acho que é uma cena que foi mesmo, pá, saiu-lhes e puma. Está feito. Estás a ver? Acho que é um bocado assim. Claro, depois houve um mixing e etc. Mas isto está muito fixe, meu. Está muito fixe. Mas isso para mim tem muito valor. Porque eu gosto muito... De gás que conseguem fazer isso. Não, não é isso. É que há pessoas que desconhecem completamente esta cultura. Mas existe principalmente em Lisboa. Bares que... Como, por exemplo, os Templários, estás a ver? Sim. Onde tu tens lá bandas assim, mesmo rock, pop rock, pá, que vão lá muito neste estilo, estás a ver? E é um bar que tem um conceito em que tu estás ali sentado, a ouvir a banda atuar ao vivo, e tu consegues entrar dentro do ambiente. É pá, e fica ali. É uma cena muito fixe. É uma cena muito cool. E se calhar não dá para detectar tanto essa vibe, tanto essa energia, porque tu estás a ouvir um vídeo no YouTube. Sim. Mas se calhar é aquilo que o Calco te está a dizer, que é, se tu estivesse a ouvir ao vivo, aí escuro-te e bué. Sim. Sem dúvida alguma. Eu acho que no Porto também deve haver bué da Barros desses. Ah, eu não sou do Porto, eu não sei. É assim, eu sou da cidade que é considerada a Seattle, Portugal. Parcelos é tipo uma das capitais do rock de Portugal. Temos uma label que é bastante conhecida e várias bandas de rock, Lock & Wise, os Black Bombame, e há bandas de Barcelos que... Barcelos é muito rock, estás a ver? É uma cidade muito, muito rock. E vocês têm tipo bares disso aí, por aí na cidade? Sim, sim. Barcelos até tinha um sítio que fechou, que era o Chispos, que era o ponto de encontro do punk rock. Ok. Fiz? Fiz. E, yeah, Barcelos tem muito rock, muito punk rock, muito grunge, muito... Muita cena fixe. Rock alternativo, tem muito indie rock, tem bué. Isso é fixe, pã, isso é badaluga. Eu por acaso gosto de badaluga. Pá, estou-me a rir porque o Boki escreveu um spot sem se par de TV. Que é a cena do Sam. Agora rimo com essa merda, lembrei-me do som. Deixa-me lá ver. Bom, entretanto, pá, temos... Ah, eu para cá tenho uma pergunta para vos fazer. É uma cena por curiosidade. Sim. Porque nós vemos, tipo, a malta do rock, isto já é uma coisa muito antiga e que nós conseguimos sempre fazer a distinção, que é a malta do rock veste-se assim. Sim. A malta do hip-hop veste-se assado. Sim. Ou seja, porquê que o estilo musical define um bocado a forma como tu te vejas? Eu sou um bocado contra... Eu acho que isso, tipo, acaba por acontecer. Acontece. Mas, quando tu te juntas a, tipo, uma tribo ou quando te identificas com algum grupo, é quase sempre na adolescência. Então, na adolescência, queres fazer parte de alguma coisa. Nós, na adolescência, somos mais fanáticos pelas cenas e queremos pertenciar àquela cena. Tipo, é verdade. Quando eu comecei no hip-hop, eu era dread, está a ver? Tipo, andava com calças largas da resina, com aqueles bolsos enormes. Andava com calçãs de ice ball, weather grunge, tipo, camisas dreads, estás a ver? Tipo, mas acho que depois de tu teres a tua identidade... Já não é, pois já não vais por aí. Acho que depois acabas por ter a tua... Pá, sei lá, eu tenho um videoclipo a regar plantas com um jogador de cor-de-rosa. Tipo, nada gangsta rap, não é? Sei lá, nesse aspecto, acho que depois... Pá, e há várias coisas. Pá, eu estou-me a lembrar, estava a achar engraçado o cálculo de estar a falar destas cenas das calças e o caraças, porque na minha altura já não foi tanto isso. Na minha altura já era, tipo, os casacos do baseball dos Red Sox, e o caralho, estás a ver, estava a ver na moda o pessoal usar essa merda aqui em Lisboa. O pessoal do rap usava, tipo, casacos de Red Sox, tipo, aquelas calças, nem eram skinny, mas eram, tipo, já quase a ir para aí, estás a ver, para essa direção. Tipo, era Air Force, logo, toda a gente usava Air Force. Tipo, era só essa cena, era essa a paleta. O pessoal do rap usava... Cabs retos. Cabs retos, hoodies por baixo do casaco de baseball. Era bem essa a cena, meu. Era bem essa a onda. Mas pronto, é isso. Pá, deixa-me lá ver o cálculo agora desapareceu quando ele chegar, a gente mete aí a nossa cena. Não, pá, esta pergunta foi... Lembrei-me, porque, pá, tu, por exemplo, tu não vês aquela malta que se veste com rede preto, com ganda eyeliner... Ah, foi buscar, o homem foi buscar. Ah, foi buscar, foi buscar. O homem foi buscar o cap dele. Olha, isso é um cap que me ofereceram numa lista, acho que deve ser a lista B, ou lista L. Lista L. Só curto o backcourt. Estás a ver? É fixe. Estou mais rap, não estou, agora? Estás mais rap, putz. Estás mais bacana. Estou mais rap, não estou. Estar assim, com cara de mauve. Pronto, deixa-te estar por aí. Olha, a próxima cena não é a rap. Mas pronto, mas isto do rap, hoje por acaso... Normalmente há sempre bué da rap. Hoje por acaso, calhou bué das cenas que não são rap, meu. Não sei o que é que se passou. Pronto, olhem. Hoje temos aqui, para finalizar, o Miguel Valente momento, ok? Pá, é uma cena mais, tipo, nem sei como é que é... É pá, é um pop! É uma canção... É uma cena mais, porque eu não sei muito bem o que é. Não, é uma canção de amor, ok? Não, mas é que eu acho engraçado. É um estilo Fernando Daniel, ok? Na minha opinião. É pop. É pop. É pop romântico, balada, canta-altor. Sim, é basicamente isso. Vamos ver. Como se faz? Lembro-me do dia em que eramos só. Eu e tu, não esqueço, onde foi que tudo em que... Entre nós começou e agora que tu... A gente não chega. Já não estás, eu juro, não sei se sou capaz de seguir sem te ter a meu lado. Não fazes parte do meu passado, dos momentos. Já só restam recordações. Só penso ao tempo Que não, não sei se sou capaz de seguir sem te ter a minha vida. Que não, não sei se sou capaz de seguir sem te ter a minha vida. Que não, não sei se sou capaz de seguir sem te ter a minha vida. Que não, não sei se sou capaz de seguir sem te ter a minha vida. Que não, não sei se sou capaz de seguir sem te ter a minha vida. Não fazes parte do meu passado. Em Estranha, Agosto, a nova novela da TV, Vidas Cruzadas. Já só restam recordações, só penso a mim por que nos une num momento a dor. Está giro, pá. Está bonito. A história de duas famílias unidas pelo destino. Eu não estou a conseguir, mano. Opa, mano. Olha, foda-se. Eu dou sempre muito a isto. Porque é para vocês não ouvirem o feedback porque eu estou de colunas. Mano, eu estou-me aqui a grisar a rir. Não sei, não estou a ouvir. Não consigo. Esta piada foi sem disrespect. Eu percebi, eu percebi. Eu acho que isto podia estar mesmo numa novela. Nós já tivemos aqui essa conversa uma vez, numa outra sessão de Novos Talentos. Porque normalmente a malta acha que, epá, a música de novela é mau. Epá, é boa da mão. Isto é boa da mão. Pois é, meu. Isto está no estilo de novela. Isto não é mau. Não é mau. Tipo, mesmo, tipo, como é que é dizer? Há muita gente que curte estas baladas, não é? Sim, claro. E numa novela generalista, não é? Sim. Numa cena para a maior parte da população faz sentido este tipo de música. Claro. E já tiveste... Já tive uma música numa novela. Já tive o complicado numa novela da TVI também. A sério? Não sabia. 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 Eu era um pai. Não vejo novelas. Era a música de uma personagem chamada Alice. E quando ela chorava... Dava-se a cena. Quando ela estava a pensar tipo no boy dela. Ela chorava. Olha, fixe, puto. Fiz, fixe, fixe. That's cool, mesmo. That's cool. E há meu boy... Não, mas não tenho nada a apontar à música. Acho que ele tem uma boa voz. Instrumental a cena. É. É. Eu acho que a música está muito bem construída. Está fixe. Está muito bem arranjado. Eu também... Imagina. Mandaram-me isto para eu ver. Disseram-me olha. Verreage. Tipo a Miguel Valente. O gajo... Está a trabalhar agora nas primeiras cenas dele. Não sei o quê. E eu por acaso. A cara dele já não me era estranha. Porque eu tinha uma colega minha da RFM. Que ela fazia covers. E acho que era... E tem nome. Ele tem nome de cantautor. Não tem? Miguel Valente. Novo single na RFM. De começar a ser... Não é? Não é? Não é? Não sei qual é que é a cena deste pessoal. Tipo do... Se calhar é mais uma cena nossa do pessoal do hip-hop. Do que propriamente uma cena deles do pessoal das baladas. Que é... Imagina. O pessoal das baladas e do pop. O nome artístico deles é o nome deles. Estás a ver? É o Fernando Daniela. É o Diogo Pissarro. É o Miguel Valente. Estás a ver? Nós é tipo... O cálculo. Tipo o chi. O spliff. Estás a ver? O novo som do rapper de Bruxelles. Hugo Martins. Com mais um single. Exato. Em direto para a street. Exato. Pai... Eu não sei porquê. Mas por acaso isto não era interessante? Isto estás a dizer? Olha, mas isto também acontece com os DJs. Os DJs residentes em sítios. É sempre tipo o Rui Sousa. Tropical Laos. Diego. Diego Miranda. E África. É sempre... Noite Académica com Daniel Fernandes. Wilson Honrado. O latino Kizomba. Exato. É bem isso. Por acaso. Pai, depois tens aqueles alternativos que têm nomes esquisitos. Tipo o Kivket e o Caraças e o Buscarense. Sim. O que acontece bem nestes DJs do latino é sempre se ele for Daniel. Fica Daniel Fernandes. Exato. Depois vai desistir no fim. Estás a ver? Se for Daniel Fernandes fica tipo Dani Fernandes. Estás a ver? Estão sendo mais latino. Fica cada vez mais espanhol. É um bocado isso. É um bocado isso. Concordo contigo. Pronto, meu. Olha, não sei. Gostei muito da música do Miguel. Acho que está muito fixe. E pronto. E é isso. Não temos nada a apontar ao Miguel. Grande Miguel. Pronto, meus amigos. E acho que podemos dar como terminados os novos talentos. E eu vou agora ver a cena com o cálculo. E pronto. E despedimos-nos da Sara aqui. Não é amor? É verdade. Eu vou acompanhar no chat. Vou dar a minha opinião no chat. Mas eu já sei que eu creio que o é. Já sabes que o pessoal vai controlar. Já sei que a malta vai. Então, se calhar, vou convidar que a malta concorda sempre. Tem aqui este link. Cliquem no link. Ok? E vão dar o apoio ao cálculo se faz favorito. E daí o apoio aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal. Olha, já agora amor, não te esqueças de mostrar as novidades da casa. Porque todas as vezes fazemos novos talentos. Há novidades da casa. E agora tens aí o quadro atrás. Os dois. Tem. Tem o outro. Ficou por pendurar. Olhem para isto. Está tão lindo. Não está, guys. O nosso quarto. Está mesmo fixe, meu. Não dá para ver. Está mesmo bonito. Aquelas luzes no Espanho. Está bonita. A Sara tem jeito para isto, pá. A Sara tem muito jeito para estas cenas. Fiz. Sabes que... Eu não me lembro se... Não. Quem é que eram os Bad Vibes Only? E se havia um grupo que eram os Bad Vibes Only? Vocês aqui no ECRAT são os dois tipo... Está um lado direito. O G está à direita da Sara. Vocês queriam se despedir-se sempre com tipo... Mandavas assim um beijinho, não é? Para o outro lado, sim. O que és? Pois é. Não vá. Era gira, não era? Era gira. Vá, então. Pera, mas pera. E a ti? Eu vou vir-me para este lado e faço tipo... Tipo assim... Recebes o beijinho. E tu fazes tipo... Não. Ou faço tipo assim e mandamos tipo um high five assim. Fazes assim para se quiser. Ou então não. Vocês... É mais complexo. É tipo uma cena tipo... Assim. E ou... Brofeet. E há aqui. Já dá-lhe um bro fixe. Mor, és tu. Então pera. Estou a estar ao cálculo que eu não estou aí. Então é em cima? Ai assim, parece muito bom. Não, não. É para aquele lado. Tens-me para mais... É deste lado. Sim, desse lado. Mas para cima. Para cima, para cima, para cima. Mais um bocadinho para a esquerda. O cálculo está fixe. Isso, isso, isso. Não, não, não. Para a minha esquerda. Para cima, agora. Sima. Está fixe, está fixe. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Meu puto. Está fixe. Morzinho. Mor, beijinhos. Tchau. Vai. Tchau, até já. Pronto. O cálculo fica aqui comigo. Ok, ok. Deixa-me lá ver como é que eu falo de fazer isto. Ok, agora tenho que fazer aqui uma...